A linha 2022 do novo Volvo XC90 traz como grande novidade o sistema de purificação de ar capaz de neutralizar 95% dos contaminantes. Confira! Modernidade, tecnologia, segurança e ainda 7 lugares. Assim, é o Volvo XC90, um SUV robusto, híbrido e que traz todo o requinte da marca sueca em cada detalhe. A linha 2022 traz novidades que deixam esse consagrado SUV da Volvo Cars ainda mais atual. Dentro dos destaques, um avançado sistema de purificação de ar que filtra contaminantes que chegam a cabine. Essas partículas podem impactar seriamente no sistema respiratório humano. Segundo a montadora, essa é mais uma tecnologia pioneira e exclusiva da Volvo que contribui para que todos os ocupantes respirem um ar ainda mais limpo. A filtragem é realizada por meio de ionizadores de ar e forças eletrostáticas que eliminam e retém as partículas, eliminando cerca de 95% das partículas com dimensões menores de 2,5 micrometros. Além do filtro, o modelo conta também com um sistema que monitora a quantidade destas partículas na cabine e informa sobre as condições do ar no interior do veículo. As novidades estão também no design. O XC90 marcou o início da transformação da Volvo Scar ao conferir um novo aspecto à marca sueca, revelando os faróis martelo de Thor. Com o foco em 2030 de não comercializar mais carros a combustão em todo o mundo e no Brasil, já ter somente veículos híbridos sendo comercializados, o XC90 dá mais um passo em direção à transformação e o modelo vem com novos para-choques sem saídas de escapamento. O interior do XC90 esbanja luxo e sofisticação. São duas opções de acabamento com madeira ou alumínio. Esse SUV conta também com amplo espaço para os passageiros e um porta-malas com até 1.856 litros de volume. Motorista e passageiros ainda podem desfrutar de climatização do porta-luvas, assento para criança integrado no banco traseiro, ar-condicionado digital com quatro zonas e aquecimento nos assentos dianteiros. O Volvo XC90 é um veículo plug-in híbrido que pode ser carregado em uma tomada convencional e também abastecido no posto de combustível. Combinados, a potência do motor T8 de quatro cilindros em linha com o propulsor elétrico gera um 407 HP de potência e 640 Nm de torque. O sistema de tração e a transmissão automática de oito velocidades utilizam a tecnologia Shift-by-Wire, totalmente eletrônica, tornando a performance deste SUV semelhante a um carro esportivo. O modelo vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5,6 segundos, com limitador de 180 km por hora. O Volvo XC90 oferece as mais avançadas assistências à condução, como o Shift Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até exterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. O veículo vem equipado com o Pilot Assist e controle de cruzeiro adaptativo, que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias. Outra tecnologia é o alerta de tráfego lateral, com freinagem automática, que evita colisões em saídas de vagas de estacionamento. O Volvo XC90 conta também com sistema de alerta de mudança de faixa e sistema de alerta de ponto cego.